Música Música Morena bela da pele cor de canela Tu tens na boca o meu sapo de joar Entre o veneno eu deixo no teu olhar Corpo com serpente querendo me provocar Pelos sedosos a líquido dourado Seu cheiro invocente a me sufocar Peitos gostosos, doce, manga rosa Minha flor cheirosa, quero te beijar Ai morena, você é tudo o que eu quis Vem morena, você me faz feliz Me faz sentir amarrado, embalado na rede Do seu amor, ei rei, do seu amor 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 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti